Vem! Vem! Nossa! Vai de novo, bebê! Vem pro pai, vem pro pai! Vem! Vai! Bebê! Vem! Vem nadando até o papai! Vem! Afunda! Afunda! Afunda e vem! Caramba! Você viu mais tempo? Nossa! E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca Calou Mas o coração gritou Sim ou não Tchau 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 Tchau